E atenção, você que é motorista profissional, você tem até o fim deste mês para fazer o exame toxicológico. A multa é gravíssima, multiplicada cinco vezes. Motoristas profissionais com habilitação nas categorias C, D e E têm até o dia 27 de janeiro para se submeter ao exame toxicológico. Essa já é a prorrogação de prazo que terminou no mês passado. A partir do dia 28, a Polícia Rodoviária Federal inicia a fiscalização. O prazo era 28 de dezembro, a infração é conduzida há mais de 30 dias, então a partir do dia 27 de janeiro seria a data prazo limite, né? Então a partir de 28 começam as autuações do exame toxicológico vencido. A Polícia Rodoviária alerta que após o dia 27, as multas aos motoristas que não passaram pelo exame podem ser feitas pelo DETRAN dos respectivos estados. A punição é uma multa gravíssima, multiplicada por cinco, né? Ela se equivale a uma multa de ultrapassagem, faixa contínua, R$ 1.467,00. E a retenção do veículo até que seria apresentado o condutor devidamente habilitado. O exame toxicológico só pode ser realizado por laboratórios credenciados pelas autoridades de trânsito. Ele é rápido, não dói, é feito à base de material coletado dos pelos ou da unha do paciente. E ele detecta se a pessoa fez uso, o paciente fez uso de substância tóxica nos últimos 90 ou 180 dias. E o resultado dele pode gerar uma punição ao paciente. Tá previsto na lei, né? O artigo 65C, que vai ser passivo de regulamentação ainda. Mas caso ele tenha um resultado positivo, a presença de toxicológico positivo, né? Ou seja, a presença de drogas no corpo, há uma prisão de uma multa para esse resultado positivo. Já que você faz o exame e o resultado só sai 15 dias depois. O exame é importante para garantir que o condutor não use drogas ao dirigir. O importante é que vai aferir as condições desse condutor para estar na estrada conduzindo um veículo de grande porte. José Agnes foi parado pela fiscalização em Teoflotone. Ele viaja por todo o Nordeste do Estado para fazer entregas de mercadorias. Ele já renovou o exame toxicológico. Eu renovei o meu toxicológico. Porque a gente trabalha muito, viaja, depende do exame pronto, né? Para não ter problema na estrada. Tem uns, às vezes, deixamos o exame vencer, né? Aí não vê o problema que pode ter lá na frente, né? Com a PRF. Mas, se a pessoa se procurar, o exame é rapidinho. Rapidinho ele faz, né? De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, 3 milhões e meio de motoristas precisam fazer o exame toxicológico no país. Em Minas Gerais, 375.482 não compareceram ainda para fazer o exame. Estão sujeitos a uma punição. Como o vencimento do toxicológico, ele independe do vencimento da CNH, ele vence a cada 2 anos e meio, então seria bom e prudente que o condutor instale o aplicativo carteira digital, porque vai receber alertas no aplicativo de que o seu toxicológico está vencido. Essa multa de balcão, chamada de balcão, ela ainda vai ser regulamentada, mas pelo projeto de lei vai ser aplicada quando do vencimento da CNH. O motorista com CNH nas categorias C, D e E pode ser punido mesmo que pilote motocicleta ou conduza outros veículos sem ter feito o exame toxicológico, segundo o policial. Apesar da infração dirigir veículo, existe uma nota técnica do Senatran esclarecendo que só vai haver autuação se o condutor estiver conduzindo veículos nas categorias C, D ou E. Portanto, se ele estiver conduzindo uma motocicleta ou um automóvel, mesmo sendo habilitado nas categorias C, D ou E, com o toxicológico vencido, não vai haver autuação.